Fala colecionadores, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais um vídeo para o canal Reviews Transformers e dessa vez nós estamos aqui para reagir a um trailer, o primeiro trailer de Kingdom. Infelizmente foi vazado, é incrível como a Hasbro deixa de divulgar brinquedos, vazamentos de brinquedos e agora até o trailer da sua temporada, da sua season final de War for Cybertron foi vazado. Infelizmente isso acontece com a Hasbro, né? É complicado, né? E nesse trailer provavelmente nós vamos ver aí muitas outras coisas, muitas teorias e tudo isso a gente vai ver em outro vídeo que eu devo postar amanhã da análise do trailer, ok? Então sem mais demoras, bora para o trailer que eu quero reagir. Eu não vi o trailer, não sei de nada, já peguei spoiler aqui, então sem mais demoras, bora lá. Prime. Olha ele tá mano. Nós não temos muito tempo. O trailer não tá com as melhores qualidades, né? Mas enfim. Muito bacana a gente vê o Megatron aí, com a matriz já, que ele pegou no último filme, na última temporada. Olha que da hora, mano. Olha a Nemesis caída. Olha a Eraser, véi. Que da hora, mano. Então, onde estão os seus intrudores? Olha o Astro Train? Nossa. Olha o Megatron aí, véi. Nossa. Muito bom. Parece que a gente já viu em outros teasers. Possibilidade. O que? Em todos os primos? Oh, eles são como nós. Olha o Eraser. Olha o Dinoboot. Que da hora. Parece que eles vão... Vai ter bastante personagem na Beast Wars, né? Olha o louco. Uh, olha o Ark, mano. Estão esperando por você. Olha o Tiger. Caraca, o Nemesis, velho. Finalmente. Nossa, muito louco, mano. Muito louco, velho. 29 de julho. Três. Um.